Olá pessoas, sejam todas e todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou gravar dois vídeos falando sobre funções. Um vídeo que é esse, eu vou falar sobre o conceito de função contemporâneo, moderno e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre história do conceito de funções, como é que o conceito de função evoluiu no tempo. Na verdade não é bem o conceito de função evoluiu, o conceito de função é muito contemporâneo, mas eu vou contar como que ao longo do tempo, ideias próximas da ideia de funções foram aparecendo na história da matemática. Então hoje, esse vídeo eu vou focar no conceito de função. Função é um conceito conjuntístico, ele usa em cheio teoria dos conjuntos e no outro vídeo que eu vou contar da dinâmica dessas ideias, teoria dos conjuntos é uma teoria que está no começo do século 20, na virada do 19 para o 20. Essa definição de função que está aqui, eu vou detalhar isso no outro vídeo, ela foi feita no século 20, quando a teoria dos conjuntos já estava feita. É uma definição que tem 100 anos de idade. Ou seja, dois conjuntos, A e B. Essa aqui é a maneira da gente ensinar funções logo nas séries mais iniciais. A e B, dois conjuntos, uma função de A em B é uma relação que associa a cada elemento de A, um único elemento de B. E eu vou fazer comentários sobre exatamente por que a definição é assim. Mas então eu vou contextualizar isso. Aqui tem um exemplo de uma função, onde o primeiro conjunto é 0, 1, 2, 3, 4. O segundo conjunto é A, B, C, D, E, pode nem ser número. E eu estou fazendo associação. Ao 0, o A, ao 1, o C, ao 2, o D, ao 3, o D, ao 4, o E. Está feita a associação. E que respeita isso. A cada elemento daqui, tem um único aqui. Observe que não vale esse cada e esse único para o conjunto B. e eu vou fazer mais comentários sobre isso. Então, essa é a definição moderna, contemporânea, século XX. A gente chama o A de domínio, o B de contradomínio. Quando o X do domínio está associado ao Y do contradomínio, nós escrevemos Y igual a F de X. É o que está em todos os livros de matemática do ensino fundamental e médio. O primeiro comentário é que a palavra relação é muito bem escolhida aqui. Se eu escrevo relação, vou dar uma aula no ensino fundamental e médio, e falo relação, relação e vou em frente, e os nossos alunos entendem a palavra relação no sentido usual do português. Uma relação, relacionamento, relacionar, associar, colocar em correspondência. Se eles interpretam com esse sentido do português, está perfeito. Mas a palavra relação também tem um sentido técnico em matemática. A palavra relação, ela é uma palavra que está, é um subconjunto do produto cartesiano A por B. Relação entre A e B, é um pedaço do produto cartesiano. e nesse sentido que também ela faz sentido. Quer dizer, essa função F, eu olho os pares ordenados, o zero com o A, o 1 com o C, e completo isso, é um subconjunto do produto cartesiano A por B, ele é formado por pares ordenados. E se eu interpretar essa palavra relação nesse sentido conjuntístico, também faz sentido e é a definição de função. Então a palavra relação está muito bem escolhida, porque com todo o rigor matemático, é disso que nós estamos falando. E numa primeira apresentação para alunos, ensino fundamental e médio, a gente pode usá-la com o sentido mais cotidiano do português. A gente define conjunto imagem, que é o conjunto, já que nem todo do B participa necessariamente da relação. então a gente destaca aqueles que participam. Neste exemplo que eu desenhei aqui, o conjunto contradomínio é A, B, C, D, E, o B não foi relacionado. Então o conjunto imagem é o A, C, D, E, que são aqueles elementos do contradomínio, B, para os quais existe o X associado a ele. Para o B não tem ninguém associado, então ele não está no conjunto imagem. E a gente vai desenvolvendo isso modernamente nas nossas aulas. Funções quando o domínio e contradomínio são numéricos, a gente pode fazer gráficos. A gente também pode apresentar uma função com tabelas. É uma coisa muito comum. Você tem uma tabela em que você tem, para cada ano, para cada mês do ano, a inflação daquele mês. Então você tem no mês 1 qual foi a inflação, no mês 2 qual foi a inflação. Então muitas vezes nós apresentamos uma função por uma tabela de valores. Isso é muito comum nos laboratórios, onde se faz medições. Também apresentamos como gráfico. É uma coisa muito feita nas nossas aulas. Então, isso tudo é uma coisa interessante. Observe que é uma coisa muito abstrata, uma coisa moderna em matemática e abstrata, século XX. Mas o que eu queria destacar para vocês, que eu gosto de contar para os alunos quando eu dou aula, é que é um conceito abstrato, moderno, ele evoluiu dentro da matemática para ser assim. Isso eu vou contar no outro vídeo. Mas, ele é extremamente aplicado. Ele tem uma quantidade de aplicações enorme. E, essa história de que é todo elemento de A, mas não precisa ser todo de B. E que cada um daqui está com um único, mas não do outro lado. Olha, o D aqui está associado com o 2 e com o 3. Isso não interfere em ser função. Que isso está associado ao conceito de função inversa. Eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos. Essa regrinha, desse jeito que está aqui, é a regrinha aplicada, prática. Vou começar a dar exemplos. A gente usa função em muitos lugares. Por exemplo, imagine que você vai fazer um transporte de uma carga, que é uma rodovia, por onde essa carga vai ser transportada. Ela vai sair de um depósito que está no quilômetro 20 da rodovia e vai ser entregue em um destino que está no quilômetro 470. Uma carga muito valiosa. Nós vamos monitorar essa carga. Essas empresas que colocam lá um radar, um chip, e monitoram a carga por radar. Ela está andando e o tempo todo nós estamos sabendo o que está acontecendo com a carga. O que nós esperamos deste controle? Olha como ele corresponde exatamente ao que está aqui na definição de função. Primeiro, a carga vai ser transportada, então eu quero saber onde ela está para todo instante de tempo. Eu não aceito que a empresa que vai monitorar a carga diga o seguinte, olha, nós vamos monitorar a carga, ela sai às 8 da manhã, mas ao meio dia a equipe sai para almoçar, a gente desliga tudo e a gente não fica mais acompanhando. Não, não pode ser assim. A gente acompanha para todo instante de tempo, eu quero saber onde está a carga. E também, para cada instante de tempo, eu quero uma informação precisa, efetiva. Esse todo dá uma ideia de completude, eu quero informação em todo o conjunto de valores, e eu quero uma informação efetiva. Ao meio dia e 15 minutos, onde estava a carga? No quilômetro, quanto? Então, tem que ser para todo T, para todo intervalo de transporte, e eu quero uma informação efetiva para cada valor, eu quero saber exatamente onde a carga estava. Eu não preciso que a carga percorra a estrada inteira, ela não vai nunca passar pelo quilômetro 10, ela saiu do 20 e foi lá para o 470. Se ela tiver que fazer um retorno, talvez ela passe pelo 10, eu quero saber, mas ela não precisa passar nem pelo quilômetro 10, e nem pelo quilômetro 500, ela pode passar por um pedaço menor. Então, não precisa esgotar todas as possibilidades, que é o contradomínio. E pode ter repetição. Ora, a carga está sendo transportada até uma hora que o motorista precisou parar, para tomar um café, para fazer qualquer coisa, e aí durante 15 minutos, 20, a carga ficou parada no mesmo lugar. Então, durante um certo intervalo de tempo, eu sei que a carga está parada no posto de gasolina, onde o motorista parou para tomar uma providência. não tem nenhum problema ela ficar parada no mesmo valor. Vocês perceberam que uma aplicação super prática, e que tem exatamente a mesma coisa, é para cada no tempo, mas não é para cada na rodovia, e tem que ser uma informação efetiva. Para cada tempo tem que ter exatamente um, e pode repetir na chegada. E isso se propaga em outros exemplos, como eu vou passar para vocês. Outro exemplo. Vocês vão perceber que a estrutura é tudo igual. Você tem um paciente que está internado em uma UTI, tem uns aparelhinhos que estão grudados no paciente, monitorando uma série de sintomas, e se alguma coisa de esquisito acontecer com o paciente, ele toca um bip, para que o pessoal da equipe médica socorra o paciente. O que você espera dessa estrutura? Para cada instante de tempo, dê a informação dos indicadores do paciente. Não pode ficar desligado por duas horas, senão você não sabe o que está acontecendo com o paciente. Então tem que ser para todo instante de tempo. Tem que ter uma informação precisa. Não pode dar uma informação vaga. A equipe médica precisa saber qual é a pressão arterial, qual é o batimento cardíaco com precisão. Então para todo instante tem que dar uma informação precisa. Não precisa esgotar todos os valores. Até eu nem quero que a pressão arterial do paciente fique muito alta. Eu até gosto que ela fique estável, estável e só pertinho do valor bom. Então não tem que acertar em todo. E pode repetir, ótimo, que ela fique estável em torno do mesmo. Então olha só, é uma outra aplicação em que essas mesmas coisas acontecem. Vamos olhar os dados do censo. Ah, eu quero ao longo dos anos ter informações. Eu quero para todos os anos saber o que o censo mediu. E o censo tem que dar uma informação precisa. Mas pode repetir a população da cidade. Ela pode ter uma população hoje e no próximo censo está com a mesma população. Não tem nenhum problema repetir. E a cidade é pequena. Ela nunca vai aparecer no censo que ela tem um milhão. Esse valor não é atingido. Medida da inflação. Tenho que medir a inflação todo mês. E tenho que ter uma resposta precisa de inflação a cada mês. Então a cada mês eu preciso saber o valor da inflação. Não preciso e pode repetir. A inflação está controlada, está estável. Que bom que está repetindo. Não tem que pegar todos os valores possíveis. Não quero que ela fique alta. Vocês percebem como, quando a gente vai pensar em aplicações, exatamente essa estrutura é que é útil? Tem que ser assim? É por isso que funções é super utilizado em economia, na física, na química, na biologia, na medicina, em tudo quanto é lugar. Porque tem essa definição. E curiosamente, essa definição, ela é uma definição abstrata que cresceu dentro da matemática e que se revelou aquilo que precisava para ser útil no mundo concreto, no mundo real. É muito bonito pensar nisso, né? É um conceito contemporâneo, super abstrato, moderno. E por isso mesmo, por essas características, ele é super prático e útil. É uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para os alunos. Isso que eu acabei de falar para vocês. Legal? 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 Obrigado.